Fala aí meu aluno, minha aluna, tudo beleza mesmo? Espero que sim. Viu? Vamos falar agora de ótica geométrica um pouquinho, um pouquinho mais de física aí, beleza? Seguinte, ótica geométrica, reflexão, princípio da reflexão. A gente vai pressupor aqui que a luz, ela é uma partícula, tá bom? Uma partícula e que descreve o movimento em linha reta, ponto. Tá certo? Isso não tem nada a ver com a realidade, mas dá para aproximar aí, dá para fazer uma boa aproximação para efeito da gente analisar aí o fenômeno com a física clássica, tá bom? Então a reflexão, como é que acontece? Você vai ter que considerar uma reta normal aqui na superfície, imagina que aqui é um líquido, tá? Ou uma superfície onde vai incidir o raio de luz, isso aqui é o raio de luz, tá? E ele está baseado no tempo mínimo de fermar a trajetória dele, tá? O que diz o tempo mínimo, o princípio de fermar? Diz que a luz percorre o caminho que leva a menor tempo, ou seja, a luz percorre o caminho mais rápido, ok? Esse é o princípio do tempo mínimo de fermar. A luz percorre o caminho mais rápido. Então se ela sair daqui e bater aqui, a geometria que atende a isso aí é essa geometria aqui, numa reflexão, ela vai bater e vai voltar por essa trajetória aqui. De maneira que esse ângulo aqui, em relação a essa reta normal, a reta normal sempre vai formar 90 graus em relação à superfície, beleza? 90 graus, ok? Precisamos dessa reta normal de referência aí. Então eu vou chamar de ângulo de incidência, olha só, esse ângulo aqui é entre o raio de luz e a reta normal. E ângulo de refração, o ângulo entre a reta normal e o raio refletido, tá? Ele bate na superfície e reflete, tá bom? O que acontece na reflexão, pessoas? Na reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? Os dois são idênticos. É isso que acontece na reflexão, do ponto de vista da ótica geométrica, tá? Então ele incide e reflete com o mesmo ângulo, ok? Isso é uma reflexão. Ok, beleza. O que acontece na refração? Na refração, o raio de luz incide na superfície e ele penetra nela, tá? Ele é capaz de entrar na superfície. Então aqui eu tenho o ângulo de incidência, aqui eu vou ter o ângulo de, não de reflexão, mas o ângulo de refração. Esse aqui, ele penetrou, tipo água e ar, sabe? Ele vem do ar, bate na água e entra na água aqui. Existe uma lei que diz o quê? É a lei de Snell-Descartes, que relaciona os índices de refração, são características próprias de cada material aqui, ó, tá? Tipo ar e água, aqui eu tenho o índice de refração N1 desse ambiente e aqui o índice de refração N2, tá? O índice de refração pode ser calculado pela divisão da velocidade da luz dividido pela velocidade no meio, tá? Ou variações dessa fração aqui, beleza? Então o que acontece? Se o cara te der o índice de refração de um meio, o índice de refração de outro meio, o ângulo de incidência do raio, você tem como calcular o ângulo de refração, tá? Então isso aqui é a lei de Snell-Descartes, ó. Tá? Lei de Snell-Descartes, né? Que é o quê? Ó, o índice de refração vezes o seno, função seno matemática do ângulo de incidência, esse ângulo aqui, vezes o índice de refração para onde o raio entrou, tá? Vezes o seno do ângulo de refração, esse ângulo aqui, são iguais. Então, a lei de Snell-Descartes diz isso aí, tá? O índice de refração vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração para onde o raio vai, né? O raio de luz vai, vezes o seno do ângulo de refração. Lembrando que se o ângulo, se o índice de refração para onde vai o raio é maior do que da onde veio, ou seja, N2 é maior que N1 no meu esquema aqui, o raio vai se aproximar da reta normal. Caso contrário, se o índice de refração do segundo meio aqui fosse menor, que o primeiro, o raio se afastaria da reta normal, tá bom? Então, se N2 é maior que N1, o raio se aproxima da reta normal. Se N2 é menor que N1, ele se afasta da reta normal. Tá ok? Tranquilo? Vamos dar um exemplo aqui só para fixar, só para vocês entenderem aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, tem uma reta normal aqui, tem um raio de luz, ângulo de incidência de 60 graus, tá? Aqui eu tenho índice de índice da onde vem o raio, né? N1 igual a 1, N2 igual a 2. Beleza? Só para você entender o exemplo. Aplique os Néodacardos aí, ó. N1, seno do ângulo de incidência, N2, igual a N2, vezes o seno do ângulo de refração. Então, vai ficar o quê? 1 vezes o seno de 60, que é o ângulo de incidência, é igual a N2, vezes o seno do ângulo de refração. Seno de 60 dá raiz de 3 sobre 2, 2, isolando aqui o seno do ângulo de refração, você vai ter o quê? Vai ter isso aqui, ó. Seno do ângulo de refração é igual a raiz de 3 sobre 4. Se você consultar uma tabela trigonométrica, você vai ver, raiz de 3 sobre 4 é aproximadamente 0,42. Você vai ver, consultando uma tabela, que o seno, cujo ângulo dá aproximadamente 0,42, é aproximadamente 25 graus, alguma coisa próxima disso. Ou seja, esse aqui é o ângulo de refração. Entendeu para que serve aí o Descartes? Funciona dessa maneira aí. Revisa essa aula, a gente se vê na próxima aula. Ok? Valeu, grande abraço. Tudo de bom? Uhul!